O vereador doutor Antônio Aguiar destinou 300 mil reais para a Secretaria de Saúde de Juiz de Fora. O montante deverá ser usado para a aquisição de transporte sanitário. 300 mil reais você consegue hoje adquirir o que a gente chamaria de uma mini ambulância que teria ali dentro uma maca, teria um recurso para atender pacientes até que necessitassem de transporte com alguma complexidade. Obviamente, para o próximo ano, nós vamos destinar um pouco mais de recurso para que a gente também tenha veículos que não tenham a exigência dessa complexidade e, obviamente, terão um custo mais baixo. De acordo com a resolução de 2017 do Ministério da Saúde, transporte sanitário é destinado ao deslocamento programado de pessoas para realizar procedimentos de caráter relativo, regulados e agendados. Os procedimentos podem ser no próprio município de residência do usuário do SUS ou nas regiões de saúde de referência, conforme pactuação. A emenda do vereador Antônio Aguiar atende ao artigo 196 da Constituição Federal que garante acesso universal e igualitário à saúde. Juiz de Fora já tem duas modalidades muito bem conhecidas de algum tipo de transporte, entre aspas, de assistência à saúde. Um deles é o STIH, que é o sistema de transporte intra-hospitalar, onde os pacientes são removidos de hospital para hospital, atendendo aquelas transferências que são solicitadas nas unidades de urgência e emergência para os nossos hospitais. É feita dentro do município. O outro sistema é o DIDI, que é o Departamento de Internação ou de Atendimento Domiciliar, onde uma equipe faz visitas previamente agendadas nos domicílios em pacientes crônicos, normalmente pacientes acamados, com esses objetivos de acesso universal e igualitário dentro dessas características de promoção, proteção e recuperação dos pacientes. O transporte sanitário será utilizado para o deslocamento de pacientes em tratamentos como oncológico e hemodiálise. Doutor Antônio chama atenção para a humanização dos serviços de alta complexidade. Muitos desses pacientes estão acamados em condição de não deambulação própria, com dificuldades, inclusive, financeiras, poucos recursos financeiros para esse deslocamento, precisando, muitas das vezes, de um transporte, às vezes, simples, feito num automóvel, por exemplo, e outras vezes até em ambulâncias ou equipamentos de transporte em saúde com um pouco mais de complexidade. A nossa lei, que é a de 14.804, ela tem esse objetivo, que é também denominada de um transporte sanitário ou transporte sanitário, que nada mais é do que você ter um cadastro na saúde destes pacientes. São pacientes do SUS, tem que ficar muito claro aqui, não são pacientes que estão dentro da saúde suplementar ou da iniciativa privada, são pacientes que têm poucos recursos financeiros, têm uma dependência muito grande, extrema, de todos os serviços que o SUS tem que prestar à população. O secretário de Saúde de Juiz de Fora, Alfeu Gomes, ressalta que a emenda parlamentar ajuda, inclusive, na manutenção da frota já existente. A importância deste veículo se traduz em responder por 50% da demanda hoje atendida pelo município. Então, por isso, dos 38 pacientes que são transferidos diariamente pelo município, de seus locais de moradia até os locais onde eles realizam suas necessidades de saúde, 18 carros são alocados por conta da emenda parlamentar do vereador Antônio Aguiar. Não é qualquer carro que pode ser usado para esse tipo de transporte. Nós devemos otimizar a utilização desse veículo com um transporte que possa levar pelo menos dois pacientes e dois pacientes com acompanhantes. Quando eu conduzo portadores de doença renal crônica que precisam realizar uma hemodiálise, eles necessariamente precisam ser conduzidos com um acompanhante. Então, o carro também deve ter uma especificidade que nos permita otimizar ainda mais o atendimento a essa clientela. Otimização essa que é feita pelo Departamento de Transportes aqui da Secretaria de Saúde, mas que não seria possível se não tivéssemos a nossa frota hoje reforçada com emendas parlamentares como essa do doutor Antônio Aguiar. Nós destinamos para que a prefeitura possa ter um andamento inicial sem prejuízo nos cofres públicos, 300 mil reais para que ela, por exemplo, consiga já investir em alguns equipamentos e no investimento desses equipamentos, usando os nossos servidores que nós já temos, motoristas, já temos o nosso sistema de saúde muito bem estabelecido para catalogar esses pacientes e tudo mais, e iniciar dentro do tempo mais hábil possível, porque esse processo de organização do projeto de lei, a prefeitura tem que ter um tempo, que é um tempo dela, um tempo que a lei lhe permite para que seja implementado esse processo. E com isso daí, nós vamos melhorar mais ainda a nossa assistência pública no município. E aí